Em Macaé, diversas ações estão sendo realizadas para combater a evasão escolar. Confira só na reportagem. O combate à evasão escolar é uma das prioridades da rede municipal. E em Macaé, diversas ações estão sendo realizadas, como por exemplo, o mutirão de atendimentos para pais e responsáveis de alunos infrequentes. É um trabalho que a gente faz desde 2011, que a gente convoca os pais. Tem uma carta de convocação que tem como participação nessa carta. O presidente do Conselho Municipal em Defesa do Direito da Criança e do Adolescente, a secretária de Educação, a subsecretária de Educação também. O trabalho faz parte do projeto Escola Legal Frequência Total e vai acontecer até o dia 16 de junho. Por dia, são realizados cerca de 300 atendimentos e o mutirão atende a 106 escolas. Após a ação, aproximadamente 80% dos alunos voltam a frequentar a unidade escolar. O mutirão é realizado três vezes ao ano. Os próximos vão acontecer em agosto e outubro e tem parceria com a Promotoria da Infância e Juventude, Conselho Municipal de Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente, Bolsa Família e Conselhos Escolares. Caso o aluno continue sem frequentar a escola, os pais também poderão ser penalizados. A gente esclarece para eles a questão da penalidade das crianças que estão, das crianças dos pais que estão com os filhos com infrequência. Então, essa carta também está esclarecendo o ECA e o Código Penal, onde os pais são penalizados por não manter os filhos na escola. Dona Jacidalva é mãe de Álvaro, de 14 anos, e foi convocada a comparecer ao mutirão. Ela tem a neurisma e uma válvula no cérebro e, sem poder acompanhar muito o filho, só tem a agradecer todo o apoio. Eu acho legal, porque pelo menos dá um exemplo para as crianças, um apoio para a gente, principalmente quem não tem. Foi legal. Bacana, né? Agora é isso mesmo, lugar de criança, de adolescente é na sala de aula, até porque todos nós sabemos muito bem que educação é a única forma de mudar o nosso país.